São Januário e Edmundo é cruel com vitória 1 a 0 Juninho também deixa sua marca 2 a 0 Reinaldo de cabeça diminui para os baianos O Vasco não se intimida não e Alex faz 3 a 1 Ranieri que entrou no segundo tempo encerra a goleada Final Vasco 4 vitória 1